Vamos tentar fazer uma gambiarra aqui Puxa Aí, lemão Já era Puxar isso aqui também, peraí Pronta mais um pouquinho Tá aqui já? Pode puxar Tá feita a funlaria, ó E aí, galera Mais uma novidade chegando, galera Mais uma novidade chegando Olha que sucata, hein Que sucata do Prisma, galera Que sucata do Prisma E o alemão tá aí, ó Nossa, que encheu preferido Olha que sucata, galera Já tá enchendo já, hein Prisma 1.4 Parece que a tampa salvou Parece que a tampa salvou Olha aí Essa salvou, Lipe Essa tampa salvou Vamos descarregar ele aqui Estamos descarregando Quer que solta aqui, Lipe? Já era? Já era Entrou pra uma pedra no escapamento Esse volante aí, Lipe Volante cruze, rapaz Olha o banquinho, então Olha isso Volante de cruze Olha o banquinho dele Como tão bonito Filé Lembrou a chave? Tá aqui? A chave? A tampa mesmo Não fez nada Deixa eu só pegar a nota ali Ó, o guincheiro foi tomar café Vai fazer uma gambiarra Pode ir lá tomar café Vai lá, vai lá Vamos tentar fazer uma gambiarra aqui Vamos tentar fazer uma gambiarra O dele tem mais alavanca Porque o dele tem a A plataforma embaixo Vou puxar, Lerão? Vou dar uma desentortada aí Aí, ó Fazer arte Tá lá Vem na boleia aqui, Lerão Que eu vou aí Vai lá É, vamos puxar a alma Solta um pouquinho mais o cabo Vai lá dentro você Puxa o cabo, Lipe Vai lá dentro você, Lipe Pode encostar mais, Lerão Aí, tá bom Solta mais o cabo Pode soltar Aí, pode puxar Segura aí Pisa no freio Uma funularia Pera aí Calma aí Vai Solta Solta, solta ele um pouquinho Não dá pra encaixar ali Solta Puxa Puxa devagar, vai 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 Soltou Solta de novo Vai 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 Puxa Vamos lá Puxa Aí, Lerão Já era Puxa esse aqui também Pera aí Solta um pouquinho Alguém Tá aqui já Pode puxar Tá feita a funularia Calma aí Pode puxar Vamos puxar outro lado Tá vendo Até ele gosta Puxa rapaz Vai lá Já era Alemão Já era Já aproveitamos Fizemos uma Funilaria Agora já Se eu não me engano, acho que ele é 2010 Isso, ele é 2010-2011 Do lado esquerdo As portas Estão perfeitas A lateral Deu uma Amassadinha aqui Tampa traseira Como eu já falei, salvou Já ajuda Dentro Veio o estepe Tem macaco Que legal Do lado direito Salvou porta e paralama Ó As portas, só não está abrindo As portas estão perfeitas Ele tem vidro elétrico Só na parte dianteira Não tem ar-condicionado E não tem direção, é básico O painel tem conta giro Não veio manual Não veio Os bancos Estão perfeitos Ó, tem até um alto-falantinho bonito Mais uma Sucata disponível Do um Prisma Do um Prisma 2010-2011 1.4 Esse motor é compatível com Agile Compatível com Montana Quem quiser fazer algum kit swap Ó, tirar o motor de Celtinha 1000 Colocar 1.4 Câmbio também está perfeito 5 marchas As rodas são aro 14 E é isso aí galera Mais uma sucata disponível Mais uma sucata disponível E temos mais um serviço para fazer Vendemos Essa carroceria Desse Voyage Vendemos a carroceria Desse Voyage Como será que nós vamos tirar ela daí Como será que a gente vai tirar ela daí Ixi, tem uma pombinha ali Como será que a gente vai tirar Vendemos a carroceria do Voyage Se precisou de peça Já sabem hein Desmanche e automogi Galera Muito obrigado por acompanhar Esse vidinho curto Do Prisma Que acabou de chegar Não esqueça de deixar aquele joinha galera Quem não é inscrito se inscreve Um abraço Fui